Caralho, é nesse clima tenso que a gente vai começar a gravar aqui, Drizzt e Castanhari tão brigando. O Drizzt e Castanhari tão brigando, é sério. O Istério tinha morrido e eu sobrevivi até o final. Peraí, 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 o Istério tá aí, o Istério tá aí? Ah, tá. Agora conta a sua história de que você cagou. Não, não vai passar não, vamos, Jorginho. Agora conta a história de que você cagou sangue aí, ô Felipe. Conta a história de que você cagou sangue. Vai, 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 Castanhari, pro meu vídeo ter... Aí eu vou colocar uma tambi sua com aquele desenho em volta. Castanhari cagou sangue, não tira, não vai. Castanhari cagou sangue. Daquele dia que você entrou aí no Discord desesperado e tava cagando na tripa. Não era sangue, eu achei que era. Aí vocês comentaram da beterraba e eu lembrei que eu tinha comido beterraba. E foi a que a gente falou, exatamente assim, né? Ô Castanhari, você não comeu beterraba hoje? Não, não, eu falei, eu falei, putz, pior que se não eu passava, eu tava cagando sangue também, mas é porque eu tinha comido beterraba dele. Ai, mimo. É mimo, porque pode ter que eu comi beterraba. Quando você tem colite, logo após de cagar sangue um dia na sua vida, você vai achar sempre que... E a colite? A colite é uma inflamação no cólon. Uma cólon? Entre o intestino grosso e o intestino delgado. Mano, tudo que tá sendo digerido, tá indo pro seu intestino, eventualmente vai sair em forma de bosta pelo seu cu. Caralho. Dói pra caralho, qualquer coisa que passa de um intestino pra outro, porque o cólon é isso, o cólon ele é, ele é, ele é, ele liga um intestino ao outro. Tudo que passa por ali, ele é um bagulho que é tipo um negócio de ketchup, você aperta e sai, ele é muito pequenininho. E pra você que tá comendo uma pizza com ketchup agora? E eu que tava comendo... Não, se você tá comendo uma pizza com ketchup, você merece ter nada. Dói demais, dói demais, dói demais. É, se você tá comendo pizza com ketchup, você merece essa coisa. Ai, olha lá, os italianinhos. Ah, era como outra rota, meu Deus. Ah, você já tá passando mal, já sai de ouvir essa história. Ah, Sterling, você é o que eu chamo de pessoa pequena. Essa história é baixa, né? Ele é baixa em tantos sentidos. Ele é um... Se você relar nele, ele é mito som. Baixo. Entendeu? Então senta. Então senta. Não, meu pirocão. Um abraço aí, ô Joãozinho, que tá comendo aquela macarronada. Agora tô olhando pro molho, lembrando da... Assistindo o vídeo com a mamãe aí. Dona Lúcia. A Dona Lúcia, ô Dona Lúcia. Um abraço pra senhora. A Dona Lúcia tá chocadíssima com esses meninos falando besteira no vídeo. Tá pensando, ah, por que você assiste esses meninos bobo? É, tá falando, na hora de ir pra catequésis, você reclama. Agora, na hora de assistir esse arrombado, ela fala desse jeito, ó. Ah, Dona Lúcia não xinguiu a gente de arrombada, não. Porque é uma senhora muito dupla. Porque ela é arrombada também. Caralho, olha aí, Dona Lúcia. Desculpa pelo menino Felipe aí. Tá meio exaltado. Ué, se ela teve o Felipe de parto normal. Puxa, aberto aí. Ó, tem um capa 2 aqui onde eu tô. Sai, Drizzy. Sai tu, mano. Sai tu que eu. Gente, vocês não vão parar de brigar no vídeo de hoje mesmo, eu vou ter que chamar a mãe de vocês, é isso. O Felipe é invejoso, ele queria ser eu. Ó, lá vem, lá vem. Você levantou, ele vai cortar. Vou cortar a mãe dele com um estilete caseiro que eu tenho aqui em casa. Cara, ele fez caseiro? Feito com escova e pasta de dente. Não, feito com... Feito com corpo em decomposição dos meus inimigos. Não, os caras da cadeia dos filmes, filho, pegam uma pasta de dente e uma escova, faz um... Uma chave... Faz um bambolê, né? Faz um bambolê. Os caras traficaram vários produtos desde a prisão, eles falaram, meu, você tá planejando a fuga? Não, não, eu estou fazendo um bambolê. Bambolê. Pra dançar... Ô, bambolê, bambolê emagrece? Não, ele sempre fica do mesmo tamanho, né? Não, eu tô falando que se é uma atividade física aqui... Não, quem emagrece é a gente, o bambolê fica igual. Ah, olha só. Ah, depende, se você faz três horas de bambolê, você vai emagrecer. Então... Mas e o bambolê? O bambolê vai continuar, vai continuar arredondo. Vai, fica normal, mano. Ele vai continuar normal. Não, é, depois eu burro aqui, sou eu. É, não. Pera aí, espera. Uma coisa não muda a outra. Só não. Eu até agora não achei arma. Vou ter que jogar igual o chinês, hein? Você foi correndo lá na casa ali, entrou na minha casa, que eu e não viu o My 16. Não, eu deixei pra você, né, meu querido? Você é burro, você não é legal. Não, você ficou... Ô, o pessoal do meu caso! É, porque tem alguém de base na casa. É minha, você já viu a inscrição ali, ó. Felipe Castanhari owns the place. Felipe Castanhari. Nossa, que da hora esse nome novo aí. Que da hora essa variação do meu nome. Eu só uso o meme bom, né, pessoal? Eu só quero ser feliz. Caralho, aí, pessoal. E a hora estão tomando outro rumo aí, pessoal. Que gente desafiou nos valores da família tradicional brasileira, falando em sexo. Falando em sexo, drogas e aborto. Olha lá, 13 abortistas. É, eu era a favor que tua mãe abortasse, na real. Vai pra Cuba aí, ô, filha da puta. É, lá em Cuba não tem aborto. Tem não? Não, eu acho que tem. Já nasce morto já. Caralho, vocês tão pesados. Você que é de Cuba aí, tá assistindo esse vídeo, eu só queria pedir minhas sinceras desculpas. Você que é de Cuba e tá assistindo esse vídeo, really? Você acha que realmente a galera tem acesso ao YouTube em Cuba? Caralho, que preconceituoso, Felipe. Caralho, Felipe, não é você aí o defensor de Cuba aí? Agora tá... Eu não sei, eu não sabia que de repente eu era o representante de Cuba. Eu sou o comunista. Você é o representante de Cubão, seu filho da puta. Refutado. Refutado. Caralho, eu tô de umpia até agora, mano. Caralho, eu te fudio. Nossa, é por isso que os caras desse servidor não pegam arma, não spawnam arma aqui. Não tem arma. Caralho, eu juro, mano, também eu já passei por umas 80 casas, não achei nada, velho. É, eu acho que realmente 80 talvez tenha sido um número um pouco exagerado. Ah, da casa que tem ali, depende. Depende se eu tô falando do tamanho do meu pau ou do tamanho da vagina da sua mãe. Depende do tamanho do seu pau, filha da puta. Ah, e 80 passa pra vagina da sua mãe? Desculpa, desculpa, eu me exaltei. De circunferência? De raio, filha. De raio? Mas é raio também? Raios, vai, entendi o mesmo. Me convidaram pra Natal Suruba. Só vocês dois, galera. Eu podia, só tinha a mãe do Cassanhari. Sabia quando eu era criança e eu achava que ele falava, me convidaram para Natal Suruba. Natal Suruba? Caralho, Cassandra, você hoje, né? Me convidaram pra Natal Suruba. Você está atacando a igreja, está atacando Cuba, você está... Está atacando toda, a gente está tudo com o teu lado hoje. Hoje, com a Felipe, está como? Quem é favor de dar um tiro no Cassanhari? Aí, ô louco. Ô, Estherinho. Só por ter sugerido isso, quando eu te ver, eu vou te dar um tiro. Me convidaram para Natal Suruba. Não podia. Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana, ela voltou para casa. Toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando eu vi aquilo, fiquei assustado. Puta, eu achava que era quando eu vi aquilo, eu fiquei excitado, não é? Não é? Não é? Não é? É que na minha família... Porra, a mina... A mina volta sem uma teta. Sem uma teta, ele ficou excitado? Não é, porque em casa... O Felipe, o Nostaldia foi a Mamona do Assassino. Verdade, hein? Faz tempo, hein, cuzão? Eu assisti, eu estava só brincando. Caralho, meu Deus. Tô fã número um do canal Nostaldia, assisti tudo. Eu não assisto canal ruim, não. Se fosse o Drizzy que tivesse feito há um ano, eu teria assistido. Mas você, filha, socorro. Faz mais de um ano, cara. Acho que faz uns dois anos. Toda arregaçada, não podia nem sentar. Nossa, mas não tem arma mesmo, velho. É, eu entrei numa casa aqui que tinha uma Sky e uma Mini. Quais? Graças a Deus. Eu tô de AK. Foi a melhor coisa que eu consegui no meu dia, pelo jeito. Nossa, mas AK tá muito ruim, mano. Então, mano, mas é a única erra que eu achei. Eu acho que se você coloca o compensador na cara, não fica tão ruim, não. Ela não fica nojenta, ela fica só ruim. O problema é, o problema é charro com a dor. Chegou o gás, hein? Eu tenho uma moto só. Tem uma porrada de Jeep ali. Tem um carro aí, pô. Tem um Jeep ali. Mas oficial, né? Eu tenho uma moto. Ó, aqui tem outra moto. Se alguém quiser se matar... Moleque, imagina pilotar a moto no lag desse servidor? Você tá maluco. Dali, então, eu fiquei aliviado. O gás chegou, hein? Eu tô metendo o pé que eu não tenho o rio, não. E de graças a Deus que ela foi no meu lugar. Tota roda bim. Tota roda bim. Passaram a mão na bomba ainda. Não comi ninguém. Tota roda bim. Tota roda bim. Tota roda bim. Bom, cada um vai com um carro mesmo. Foda-se, né? Aqui é Mad Max. Aqui é insanidade. Não, pera aí, pô. Onde tá? Alguém tem uma mira laser? Qualquer coisa aí? Eu tenho uma aqui no bolso. Eu ia usar ela pra enfiar no cu, mas... Olha o cu, meu! Ó, o gás chegou. O gás chegou. Curtiu o gás? Os vai criticar até meu dega. Dropei, Patifin. Dropei. Obrigado, hein, meu carinho. De nada, hein? Ó, o choque, o choque, o choque. Adiós! Falou, otários! Ó o Felipe, ó o Felipe. Vocês deixaram o carro pra mim aí? Tem, tem carro no meio da rua. Tem muito carro. Tem um carro bem aqui, ó. Oh, my God, he's back again. Aonde? Venha logo, Felipe. Castanhari. Você marcou alguém aí? Não, é no meio da rua, Castanhari. Tá, onde tá a marcação verde aí? O Castanhari é puro. Vou te refutar. Refuta, pega isso, a guitarra. Refuta, refuta. Enfia no meu cu. Refuta, vou te mostrar que o laço e o nosso almoço é o refutado. Refutado. Valeu, otário. Fica pra trás aí, Charlinho. Vai a pé, otário. Arrombado. Arrombado. Você. Ó, então, pessoal, eu preciso de uma carona. Ainda bem que você vai conseguir. Então tá calculado, relaxa, guys. Eu estou te refutando porque vou te refutar. Refuta. Tem um carro do meu lado, tem um carro do meu lado. Atoprela, atoprela. Atoprela. Cadê? Tá no meio do mato ali, ó. Tá a pé? Ah, é muito lag. É muito lag. Ah, é muito lag. Cara, isso parece quanto tiro eu dei nesse cara e não tinha nada. Eu estou só saindo fora porque o choque ainda está caindo, mas eu não sou. Eu estou sem pneu. Eu estou sem pneu. Ah, eu vou cair no buraco. Ele não te deu, ele não tinha nada? Não vi, não vi. Eu estou muito viado. Ah. Eu estou muito viado? É. Eu estou contra o N5, desculpa, guys. Não, Backstreet Boys, desculpa também. Double, desculpa. Caralho, onde ele está aí? Eu não usava de pistola e VSS, mano. Ai, ai. Ah. Meu Deus. Ah. E aí, Felipe? Não dá o carona aí, mano. Ah. Cara, o Felipe está passando aqui só agora. Estou brincando, não quero a carona não. Foi só para fazer o seu pará. Ah, é sério, Felipe? Ah, é sério, gente? Agora você me fodeu, mano. Não vou conseguir rilar no guys, não. Eu tenho aqui. Eu tenho kit. Caralho, que mongoloide, mano. Os caras são muito meme, né, mano? Ah, estou levando tiro aqui. Eu nem sei de onde. Tá, tá o kit. Estelinho, me salva aqui, mano. Onde você está? Tenho até uma cotiza aqui para você me salvar. Eu estou dentro de uma casa. Eu acho que ele atirou em mim e doer, velho. Vai, vai, vem. Não, vem para onde? Calma aí, segura. Você matou o cara? Não, não estou vendo ninguém. Então, ele estava atirando em mim aqui enquanto eu luteava. Eu não sei onde é que esse arrombado está, não. Já deve ter metido o pé. Ai, olha os caras que babaca estão lá no meio do chão. Você quase ouviu. Mulher, aqui é caro, velho. Tem um maluco de caro. É, atiraram aí? Atiraram aí? Atiraram em mim de caro, velho. Do alto ou do morro aqui, Driz, eu acho. Não é. Não, por favor. Ô, louco, eu não passei por você aqui na minha visão, mano. Como não? Eu não passei por você, velho. Eu passei do teu lado, você estava longe, mano, de mim. É, aí você escolhe esse servidor para jogar. É, a culpa é do servidor. Mano, eu vi o Sterinho, eu estava longe dele, mano. Aí apareceu aqui que eu bati nele. A culpa é do servidor, não é do bracinho nervoso, não. Não é, mas está muito longe. Você passa com o carro em cima. Tem um cara por aqui dando tiro em todo mundo, o cara vai e me atropela. Tudo para fazer um meme, né, velho. Não é, mano. Não foi meme. Só porque eu falei que ele ia ser refutado, ele pôde o meu burro. Eu falei que eu ia atirar em você, não que eu ia te atropelar. Não, toma um tiro no pé aí para você ficar ligeiro também. Para vocês dois. Parece mãe brigando com o filho. Porra, cadê esse arrombado, mano? Está atirado em mim, velho. Que raiva. Ele atirou em mim também, velho. Estava do silenciador. Porra, o único cara que achou loot na porra do jogo, entrega a posição e a gente não mata, cara. Que raiva. Ele pode ter atirado da direita lá embaixo. Cara, não, está muito de cima da montanha, Drizzy. Ah, eu vi de novo o tiro, hein. Bora. Vem embora, eu quero matar esse arrombado. Quero ir embora. Quero refutar. Refutado. Ela veio me atropelar de novo, mano. Arrombado. Mano, eu juro por Deus, perinho. Ah, esse nem que ele tem Deus, mano. O que ele tem Deus? Isso é verdade. Não adianta eu sei jurar por Deus, não. Tem uma força de expressão, cara. Você viu o vídeo do Partido Sur de hoje? Dessa porra. Não. Muito boa. É exatamente sobre isso. Ó, tem caras ali, ó. Ali é onde? Dois ali, ó. Quer que eu pare aqui já? Ali é onde, Diz? 120, 120. Então, para aí, para aí. Ah, não, não é, não é, não é. Dois arbustos, mano. Nossa, mano. É um bom. É um bom. E o outro morreu afogado, mano. Caralho, que idiota. Caralho. Não sabe nem nadar. É esse servidor aqui. É japonês, né? É que o cara está jogando essa porra e LOL ao mesmo tempo. Aí na hora que chega na torre ali, o maluco... Tem tiro, ó. Refutado! Chegou a patrulha, hein? Pega esse, pega esse, pega esse, pega esse que está sem gasolina aqui. Chegou a patrulha, hein? A patrulha chegou. É o comando. Vocês querem pegar a ponte? Olha o deles, olha o deles, ficando para trás, olha o deles, ficando para trás. Ah, não dá para fazer trap, não. Vem, André. Vem, é o que eu estou em área dele. Não vou, não vou também agora. Vai sem mim. Ah, para, 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 que eu vi o medkit. Ah, você está sem cura? Não estou bem, não. Eu estou sem nada. Eles vão longe. Vamos acompanhar a praia. Vamos buscar o Felipe. Ver o movimento. Caralho, estéreo. Caralho, estéreo. Esse lag é dojento, vai ter que tomar cuidado. Vai atropelar. Falei, é o capacete de level 3, tem ali? Olha, o level 1, sério. Level 1. Para atropelar o Driz. Não, Wander, é sério. Ele é bizarro. Ah, a patrulha foi... Não, não dá, não dá, não dá. Não estou falando. Não, não fui eu, não. Você estava do lado do carro. Como ele não foi, velho? Não foi, não, Driz. Eu estou falando. Você foi teletransportado para frente do carro. Você teletransportou, você teletransportou para dentro do carro. Mas vocês sabem que o bagulho está zoado e fica passando em cima. Em cima, você estava do lado, você estava paralelo com o bagulho. Você teleportou, você teleportou do lado do carro. Foi ridículo. Se os caras vai, quer jogar em um server japonês aí, é tudo bugado. Vou falar que a culpa é de quem dá ideia de entrar nesse servidor médio. Mas o cara está voando duas horas, não, atropelando. Você acabou de atropelar o estéril. Aí vai lá e passa o carro do lado, mano. Mas eu estava, mano, estava muito longe. Ele passou do lado para você entrar no carro, mano. É, aí eu fiquei bem, trem, trem, tá buzilhando, buzilhando. Aí de repente, velho, você teleportou para dentro do carro. Para dentro. Não foi para um lado, não foi para frente. Você estava para dentro do carro. Na minha câmera, ele estava atrás de você e só passou por cima. Não, na minha ele estava do lado, mano, foi bizarro. Eu nem entendi, eu achei que o Drizze tinha se jogado de propósito. Ainda bem que eu estou gravando, ainda bem que eu estou gravando. Eu estava muito do lado, eu estava muito do lado, mano. Você teleportou para debaixo do carro. Eu achei, eu achei de verdade que o Drizze estava zoando. Que o Drizze jogou na frente do carro só para poder falar lá. Estou me atropelando. Caralho, o Pati foi mó cozão. Ai, ai. É, mano, eu não tenho culpa. Eu ia estar jogando Rainbow Six. Eles falaram, vamos jogar aqui com os chineses, é mó legal. É mó legal. Não, eles estão no servidor merda. Eu falei, não vai dar certo isso aí. Eu já falei que vai dar certo. Se ele rir ainda, está dando risada da morte dos outros. O pior, mano, é que ele teleportou para dentro do carro. E ele já dropou embaixo do carro. Então, tipo, eu não tinha o que fazer, velho. Eu não tinha o que fazer. Tinha que comparar. É, eu parei, eu parei. Só que ele já estava embaixo do carro. Eu morreu. Na próxima, você entra no carro, Drizze. É, e é verdade. Foi tudo porque ele foi fazer graça lá no Felipe. É tudo que o Cucasso, Drizze. Deve risco. Dentro do carro é o lugar mais seguro que tem, Drizze. Não, mas você tinha que vir no Castanhari. Não quando você é o cara que ele cometeu um atentado e você é um limbo. Está dirigindo um carro, aí não é o lugar mais seguro. Drizze, eu vendo o Castanhari, eu correndo para a esquerda, correndo para a esquerda, ele me joga na puta que pariu, mano. Eu quero sair na filha da puta, mano. E eu, mano, foi a mesma coisa. Dentro do gás, ele me atropela. Aquela hora, lá também. Aquela hora, dentro do gás, eu parado, levantando a moto e... Não, ali foi de propósito. Ah, eu tomando seu c... Ali foi de propósito, pô. Ali eu falo, foi de propósito. Ai, caralho. Eu só estou com consciência limpa porque eu estou gravando essa porra. Mas o do estéreo foi a mesma coisa. Eu joguei para a lateral do estéreo, do nada, o estéreo se teletransporte para a minha frente e cai no chão. Falei, oxe. E o estéreo, mano, foi caralho, mano. Mano, foi muito ridículo. Esse servidor, eu acho que ele está amaldiçoado, mano. Estão atirando em vocês aí, vocês não estão vendo, não? Eu estou ouvindo os tiros, mas não tem o que fazer, mano. O tiro chega três, quatro segundos depois, porra. Ah, não. É para trocar, é mó da hora, mano. Se dá dois tiros, o cara morre três segundos depois. Se dá dois tiros na cara, de repente o maluco morre. Suddenly I see. Suddenly I see. Um chinês atirou em mim. Eu preciso de um monte de louco. Nossa, tem uma trocação frenética aqui do meu lado e eu já estou vendo uns idiotas ali. Vamos ver se eu consigo matar um idiota. Ah, estou atirando em mim, que merda. Ai, 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 ai. Eu vou morrer pro lag, não vai dar, não. Não vai dar, não. Espere seu time avançar até você, plebeu. Plebeu. Eu vi o cara. Está no meu 285. Tem um bug vindo para cá e não é de vocês. Olha, 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 olha o idiota. Espera aí, Pati, eu estou aqui, olha. Eu estou aqui, deixa ele em você. Eu estou aqui por trás. Ah, caralho. O silenciador não vai para a porra da arma, mano. Ah, agora eu estou bem no cu, agora eu estou bem no cu. Vem se rilar, plebeu. Vem aqui, Pati. Tem outro carro, tem outro carro, tem outro carro. Eu ia passar aqui do lado. Dá cobre aí, serinho. O piloto caiu, o piloto caiu. Nossa, os caras estão lá na frente, na árvore ali, olha. Estéreo, se quiser me... Tem aí, Castanha. Olha, tem dois caras ali em cima, ali, olha. Estão vendo lá no fundão, lá nas árvores, ali, olha. Estão vendo, Pati? Fundão, qual direção, Castanha? 60, olha. Tem um carro ali, olha. Estéreo. Está vendo, maluco, ali? Não se mexe, não se mexe. Sério, está no seu 60. Tem uma árvore ali com um carro parado. Estou vendo, estou vendo, estou vendo lá. Puta, pior que eu estou aberto para eles, velho. Sorte que os caras são horrorosos, né? Olha os caras dentro de correr, olha os caras dentro de correr. Eles vão vir de frente, mano. Nossa, só atirar agora no carro. Ficou um, ficou um lá atrás. Ficou um recuado, olha na árvore, está vendo, Castanha? V. Mais da hora que a gente tem que calcular o caimento por dois, em quatro segundos. Que idiota, que idiotas, mano. Que imbecil, mano. Esses caras jogando. Meu Deus do céu, velho. Que imbecil. Olha os caras correndo lá em cima. Mano, os caras deitam no aberto, velho. Caralho, isso não faz o menor sentido, velho. Caralho, mano. O cara não morre, não? Ele já morreu. É o lag, filho. Do 60. A gente está safe, hein. Caralho, velho. Caralho, nasclados aí. Preciso de loot, mano. Eu estou sem mira. Ah, eu estou sem munição, caralho. Estou zero munição. Estou com 30 balas só. Mano, que coisa ridícula, velho. Tem um loot bom aí. Vamos ver se eu acho o loot do cara do carro. Mas, pô, se ele era o cara do carro, não deve ter porra nem. Olha o cara atirando aí, mano. Os caras são muito horrorosos. Pior que não dá para saber quando o cara morreu, porque tem um puta lag. Ai, ai, ai. Estou tomando tiro do outro lado. Fodeu. Puta, esse chilei sabe atirar. Agora fodeu. Hum, agora fodeu. Ah, fodeu. O cara não erra tiro nem. Castelo, castelo. Corre para o cover. Tem um cara atrás de mim. É atrás de mim. É atrás de mim. Aqui, ó. Mano, tem cinco kits de perversão call aqui, ó. Tem? Castelo, eu acho que tem um cara atirando em mim do sul, viu? Caralho, moleque. Eu não faço ideia do que está acontecendo. Você pegou tudo, castelo? Oi? O que é o 556 nesse loot aqui do caralho? Tem. Mano, está no meio da guerra sem cover, velho. E ninguém mata nós. Caralho. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui sambando aqui, ó. Ninguém está chegando perto de atirar. Não tem, não tem dele também, mano. É porque nós dá lag para eles também, mano. Está muito errado isso aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Ô, Cacéia, dropa um kit aí. Dropa um kit. Dropa uns dois, uns dois. Vai. Ó, carro em cima da gente aqui, Cacéia. Cadê? Pega arrombado. Pega arrombado. Meu amigo, não pega. Eu não consigo lutear. Socorro. Ai, ai, ai. Fudeu, fudeu, fudeu. Ai. Porra, eu não consigo pegar essa munição. Sério, meu. Vamos para cá. Vamos correr. Cadê esse filho da puta, Cacéia? Está tirando a gente lá de baixo, mano. O cara ali em cima. Mano, eu não consigo pegar essa munição. Eu não vou desistir, não, velho. Tá, desistir. Vambora. Tem cara aqui, ó. Tem cara no Harry Potter. Aqui em cima de mim. Estou vendo. Vou para safe, mano. Ah, sério, mano. Ah, sério, mano. O choque, meu Deus. Meu Deus, eu perdi a noção do choque, velho. Estou falando na minha hora, velho. Ah, caralho. Correu dois ali para cima do morro. Tem um cara tirando na minha direção em vocês. Na minha direção em vocês. Bateu das coisas. Estão tudo nessa casinha aí. Moleque, estou tirando muito em mim. Eu não faço ideia de onde, mano. Mas os caras não acertam um tiro. É da casa, hein? Da casa. Da casa lá no E. São os últimos, mano. É nóis esses, cara. Tá. Tenho a visão deles agora. Não conseguem me pegar aqui onde eu estou. Qual casa? Está no meu. Eu vou conseguir marcar. Eu e os caras dessa casa aqui já morreram tudo. Olha, eu pinguei. Pinguei de amarelo. Pinguei. É só ver meu pingue que os caras estão de lado. E esses caras aqui, ó. E esses caras aqui, ó. E esses caras aqui morreram? Mano, tem três contra a gente, velho. Ah, tomei, velho. Tomei um de cara. Dá para vir me salvar. Estou no safe aqui. Consegue alguém? Vai lá, Castanho. Vai lá, Castanho. Tomou de onde? Eu tomei do meu 105. Eu marquei, Castanho. Eu marquei. Eu pinguei no mapa. Vem pra casa. É aquela casa ali? É, os caras são muito ruins. Vem correndo. Tira a arma, vem correndo e vem pulando. Pode vir reto. Pode vir reto. Pode vir reto. Vem pra mim, Castanho. Eu vou morrer, filho. Olha, eles saíram. Eles estão rotindo em vocês. Vem reto, Castanho. Pelo amor de Deus. Eu tô indo, mano. Ai, boa. Olha, eles estão lá atrás da casinha ali. Vem, vem. Aí fica na minha bunda. Fica na minha bunda. Não fica aberto. Eu deitei um deles. Boa, vai. Me levanta. Esses caras sabem jogar, mano. Estão de cara, hein. Tá restando um amigo. Ele tá onde? Na casinha ali? Qual parte? Eles estão na casa mais baixa. Na casa mais baixa ali. Eu vou tentar rodar uma ligadura e clover. Tá restando, tá restando. Não tá no esquipinho. Vai, pede essa pedra. Pede essa pedra, Castanho. Vai, vai, vai. É, porque eles vão ter que... Puta, mas essa pedra não tá... Não? Tá sim, tá sim. Essa pedra tá sim. Então, tio no estéreo. Tá em aberto pra nós aqui, ó. Tá no meio da rua, Sério. Estão rochando pra você. Atira neles aí, mano. Pra eles não esquecerem um pouco. Tô com um pigo de vida. Deitei um. Deitei o outro. Só falta um, Castanho. Já vi ele, já. Olha esses malucos jogando, mano. Que coisa ridícula. Nossa, mano. Os caras são muito horríveis, velho. Essa foi a partida mais ridícula da minha vida. Nossa, mano. Sério, essa foi a partida mais ridícula da minha vida. Tô indignado.